Mais de 30 milhões de aposentados e pensionistas do INSS começam a receber hoje a antecipação da segunda parcela do 13º salário. Essa foi mais uma medida do governo federal para ajudar o brasileiro a enfrentar essa crise do coronavírus. Segundo o Instituto Nacional do Seguro Social, mais de 30 milhões de beneficiários receberão a segunda parcela do 13º, o equivalente a 23 bilhões de reais. A data do pagamento varia de acordo com o beneficiário. Esse número contém 10 dígitos. Para saber que dia você vai receber, é preciso conferir o penúltimo algarismo. A lista completa de datas você confere no site do INSS. No total, o governo injetou mais de 71 bilhões de reais na economia com a antecipação do 13º para aposentados. Essa é uma das medidas do governo federal para reduzir os impactos econômicos da crise causada pela pandemia da covid-19. Dinheiro que vem em boa hora para a dona Cláudia. Ela complementa a renda trabalhando como massoterapeuta. Mas durante a pandemia, parou de atender os clientes e vai usar o benefício para pagar as contas básicas. Vou poder pagar algumas contas como luz, água, gás, né? Alimentação também vai ajudar muito. Não só para mim, para vários brasileiros também que estão nessa situação, né? Não só para mim, para vários brasileiros também que estão nessa situação.